Bom, estamos ao vivo, então, aqui com mais um programa do nosso podcast, o nosso Arquivo X Podcast, eu como apresentador, Cristiano Kaller, na nossa técnica de som aqui, Rodrigo Oliveira, e nessa noite a gente tem uma convidada muito especial, a Cíntia Paloma Telekin, né? Ela que é professora, contadora de história e agora escritora também, né, Cíntia? Boa noite, Cíntia. Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem, né? E estou aí, então, pra gente conversar um pouquinho, né, sobre inclusão, sobre o livro, então, né, e estou aberta, né, a perguntas e questionamentos, né, sobre a minha trajetória, né, minha caminhada aí de profissional e pessoal. Legal, Cíntia. O nosso programa, Cíntia, o Arquivo X Podcast, ele é muito plural, tá? Então aqui a gente traz, a gente aborda temáticas de educação, saúde, ciência, religião, política, o nosso convidado da semana anterior, nós falamos sobre política, e hoje nós vamos pegar essa linha mais de cultura, educação, inclusão, com você que é professora também, né? Sim. Então nós vamos seguir nessa linha de pensamento aí. E você que é contadora de história também, né? Sim. Muito legal. Assim, não tem como não introduzir, né, Cíntia, eu também sou professor, né, então, de história, geografia, sociologia, filosofia, as humanas, de uma forma geral, né, a origem dos contadores de história, né, nós temos as primeiras menções dos bardos, Noruega, Dinamarca, depois nós temos os rapsodos na Grécia Antiga, ali na Idade Média nós temos o Menestrel, e nós temos por último, já quase terminando a Idade Média e começando a Idade Moderna, os trovadores, que eram aqueles contadores de história profissionais, né, aquelas pessoas que caminhavam, viajavam de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, levando as suas histórias na forma de canto, na forma de poesia, na forma de canções. Alguns trabalhavam por encomenda de reis, né, que é o caso dos rapsodos, que era o caso dos bardos da Dinamarca, né, quando o rei queria contar vantagem do seu reino, né, das suas glórias, das suas conquistas, às vezes eles pagavam um bardo para esse bardo andar de vilarejo em vilarejo no seu reino, contando os seus feitos, as suas histórias, e assim começa essa profissionalização dos contadores de história, e isso é muito bacana, isso é muito lindo, porque as histórias, na verdade, faz a gente mexe com o nosso imaginário, né, e faz a gente acessar lugares mágicos, lugares místicos, lugares que jamais a gente conseguiria chegar, e tudo isso a gente consegue através da história, isso é muito bacana, infelizmente, né, Cíntia, tu deve ser uma prova viva disso, né, infelizmente, cada vez diminui mais os contadores de história, né, e é um pouquinho disso que nós vamos conversar essa noite, mas primeiro, Cíntia, eu vou pedir para eu te apresentar, tá, aí você pode colocar a tua trajetória de vida, quer colocar a tua formação, coloca a tua formação também, até os dias de hoje, tá, vamos lá, com você. Então, eu sou a professora, né, a gente se intitula já assim, né, sou a professora Cíntia Paloma, eu sou professora de educação infantil no município de Parobé, né, já há 14 anos, e no município de Sapiranga há 18 anos, mas daí nas séries iniciais. Sou pedagoga, tenho especialização em atendimento educacional especializado, né, que é no atendimento das crianças de inclusão nas escolas, e também sou designer instrucional, que é uma profissão também, mas assim, pouco conhecida, às vezes as pessoas perguntam, mas o que que é isso, né, é todo aquele processo de construção de um livro, de um material didático, então eu gosto muito dessa parte de designer mesmo, né, dos materiais educacionais. toda na área de designer de materiais didáticos, de livros, é uma área que me chama muita atenção, e eu gosto bastante, e também sou especializada em atendimento educacional, né, que é trabalhar com a inclusão dentro das escolas, né, que é um assunto que pra mim não é só profissional, e sim pessoal também, que depois a gente vai conversar, acho que um pouquinho sobre isso, né, mas pra mim é muito importante a temática da inclusão, da diversidade, e daí resolvi me especializar nisso, e hoje também atuo nessa área, né, aqui no município de Parobé. Pá, que legal, legal escutar essa tua formação, e te confesso que essa de design eu desconhecia. É, é designer instrucional. Instrucional. Para educação. Para educação, que legal. Como é que funciona esse curso? Esse é de pós, né, pós-graduação, né, especialização, e ele, o profissional, que é o designer instrucional, ele é responsável por todo projeto educacional, pode ser de uma escola, pode ser de uma faculdade, principalmente na área de EAD, né, então assim, ele é responsável por toda a parte de materiais, digamos assim, né, então ele coordena toda a parte de materiais didáticos, de livros, mas é uma área bem, como eu te disse, é um pouco desconhecida, mas ela é muito importante, que daqui a pouco a gente tem, né, os materiais aí, mas a gente não sabe de onde veio, que profissional, né, foi responsável por ele, né, então eu tenho essa formação. que legal, que legal, que muito legal. Mas, Cíntia, assim, o que que te levou, assim, a contadora de história? Olha, na verdade, não foi nada programado, assim, não foi uma, um projeto de vida. Eu sempre usei a contação de história nas minhas aulas, né, como professora de sala de aula, sempre gostei muito. Então, em Sapiranga, eu trabalhei muitos anos com a disciplina filosofia para os anos iniciais, que lá era grade curricular. Nós tivemos aqui um tempo, mas não deu muito certo. Não deu muito certo, mas tivemos um tempo. E lá, na verdade, Sapiranga também não tem mais, eles retiraram a filosofia dos anos iniciais, né, que era desde o primeiro ano até o quinto ano. Até o quinto ano. E eu trabalhava com essa facetária e com essa disciplina. Então, eu trabalhava muito através das contações de história, porque a gente trabalhava muito a questão de valores também, né. Então, eu sempre utilizei, sempre gostei muito. Mas, na pandemia, em função de toda a nossa... A gente teve que se readaptar, né, todos os profissionais da educação, acredito, de todas as áreas, mas, né, eu comecei a utilizar, então, a fazer vídeos, né, a realizar... Tudo que tinha a respeito de vídeo, eu comecei a me especializar também, a editar, e eu comecei a gostar muito disso, né. Claro que era através daí da câmera do celular, em casa, né, mas eu comecei a ficar apaixonada por essa... Pela dinâmica. É isso, por isso, assim. É muito legal. E depois disso que eu iniciei, assim, a esse trabalho. Na verdade, como eu disse, era com meus alunos, na minha sala de aula, na minha escola, só que eu comecei a postar isso nas redes sociais. E as escolas, daí, começaram a ver, principalmente aqui em Parobé, né, que é onde eu moro, e me conhecem bastante. Daí, começaram a me chamar. Ah, eu poderia vir, né, fazer uma contação de história, e eu comecei a ir, assim, como voluntariamente, né, como é até hoje, mas eu comecei a ir e gostar disso. Então, eu comecei a investir em figurino, em outras materiais, né, que eu fosse usar pra comprar livros. Então, eu comecei a investir nisso com recursos próprios, né, por gostar mesmo. Mas não foi nenhuma projeção de vida, de profissão. Foi algo que foi acontecendo, e eu fui gostando, né. Então, eu fui só, só fui, fui indo, assim, aonde me chamavam, vamos, né. Que legal. Quase por acidente. Por acidente, foi. Quase por acidente. Tu sabe que eu sempre falo, assim, e é bem interessante a gente refletir sobre isso. É claro que o período da pandemia foi muito triste, trágico, né. Nós tivemos mais de 600 mil mortes no Brasil, então isso, várias famílias brasileiras perderam em adquiridos, né. Sim. Então, isso foi muito trágico. Resultado da doença, claro, né. Mas, enfim, como tu disseste, nós professores, os profissionais da área da educação, no período de home office, a gente teve que se reinventar. E uma maneira de se reinventar é essa, ir pra frente da câmera do celular, gravar vídeos, né. Quantos e quantos aplicativos diferentes que a gente teve que aprender, né. É Zoom, é Meet, é Shotcut, é CapCut, é, né, trocentos, né. É fazer canal no YouTube pra hospedar os vídeos, né. Então, a gente teve que se reinventar. Nesse sentido, nesse período de home office, foi bom. Sim. Apenas nesse sentido, né, porque a gente teve que, então, aprender um pouquinho mais. Quem sabe pra nós, que somos uma geração, né, não somos velhos ainda, mas nós somos uma geração que nós não tivemos esse contato com a informação, assim, né, com os equipamentos, por exemplo. Eu, na minha juventude, não tinha celular. Nem internet, nem celular. Então, a gente não teve o contato que os jovens têm hoje, né. Então, pra nós, acaba que é um pouquinho mais difícil. Sim. A gente demora um pouquinho mais pra pegar. Mas no tranco, a gente vai, a gente pega, a gente usa os aplicativos e vai lá, né. Tá. Mas, então, hoje tu tem um canal de YouTube? Na verdade, eu tenho um pessoal, mas eu não posso, assim, foi só na época mesmo da pandemia que eu fazia esses vídeos que eram de músicas, de histórias, e depois eu comecei a fazer mais presencial mesmo, né, depois que passou, né, esse período de distanciamento, e eu comecei a ir nas escolas mesmo, e acabei, assim, meio que deixando de lado a questão do YouTube ali, né. Mas, hoje é mais presencial mesmo, né. Eu vou até as escolas, inclusive hoje estava em uma aqui em Parouber, né, amanhã e tarde. Qual é que é a escola que tu estava? Diniz. Diniz. Um abraço, um abraço pros colegas do Diniz, então, em Parouber. Lindo, isso, lá na Morro da Canoa, né, Fazenda Pires, e eles estavam num movimento muito lindo de sarau cultural, então estive lá pela manhã e pela tarde, e ainda faço esse trabalho, agora mais ainda, né, por causa do livro, então estão me chamando bastante, assim, e eu vou com todo prazer, assim, quando eu posso eu tô, vou mesmo e... Perfeito.